E aí, acabaram meus dados pra postar. E aí, você sabia que o Team Pré-Top tem redes sociais ilimitadas? Team Pré-Top? A Team ouviu você! Com o Team Pré-Top você tem redes sociais ilimitadas. Por apenas 20 reais, tenha duas semanas de Facebook, WhatsApp e ligações ilimitadas. E mais 2 gigas pra usar como quiser. Vê se é top! Vê se é top, top, top!